. Vamos ver agora então o que vocês fizeram com o frango Ceara da Granja. Renan e Adriana. Esse tem que passar, esse tem que ser saboroso, esse tem que ser o melhor. Chef, esse é um frango grelhado com molho picante e um purê de maçã verde com mel e limão siciliano. Tá tudo bem temperado, o frango tá bom, bem cozido. Não sei se me empolgou muito, mas eu também não tenho nenhum defeito pra colocar no seu prato. E o seu? Frango empanado com mel e selvagem, purê de pera com vinho e macadam. Parabéns, a sua ideia é muito melhor que a dele, só que o sabor do prato dele tá muito melhor. Meu prato deu uma c****dinha mesmo. Justo. Diego e Carrie. Eu acho a Carrie muito experiente, tem vários temperos, várias texturas e culturas que ela conhece. Chef, é um filé de frango com confit, cogumelos e tomate. Uma polenta cremosa com nozes. Frango bem preparado, bem temperado, mas ainda não tá no nível de execução e criatividade que eu espero de um prato de vocês. Todas as que são profissionais, eu acho que eu espero um pouco a mais. Isso sem esquecer que vocês tiveram mais tempo do que elas pra fazer a prova. Carrie? É uma decisão difícil entre um frango melhor executado e um prato mais saboroso. Pra não ser injusto com nenhum dos dois, eu não vou dar ponto pra nenhum dos dois. Tudo bem. Pra mim, é injusto. Rodrigo e Vanessa. Olha, o chefe vai gostar do meu prato. Isso eu não tenho a menor dúvida. Como o tema clínico não era saudável, eu fiz um bifum sem glúten, usei a sobrecoxa e o peito e marinei por uma meia hora, mais ou menos, em gengibre, alho e pimenta dedo de moça. Então, seria um bifum oriental picante com um crocante de amendoim. Eu fiz uma sobrecoxa temperada com limão siciliano e tahiti, pimenta do reino e sal, e salteei os legumes na mesma gordura do frango. Então, percebe-se que os dois sabiam o que estavam fazendo nessa prova. Pra não ser injusto dessa vez, eu vou dar ponto pros dois. Obrigada, chefe. Nossa, eu fico super honrado. Ele é um baita profissional. Leonardo e Ana Gabriela. Passa mil coisas na sua cabeça. Será que ele vai gostar? Será que ele não vai? Será que tá bom? Será que não tá? Isso aqui é um prato? Ou é um despacho? Cara, realmente, cara, parece mesmo, cara, uma galinha de despacho. Tá muito preto, né? Tá muito escuro. O que você fez aqui? Chefe, eu marinei a sobrecoxa e o peito de frango com pimenta, páprica. Depois eu fiz uma redução de vinho com cebola roxa, chocolate 85% de cacau e pétipoá. Eu espero que você não faça um voodoo com o que eu tenho pra te falar. Mas tudo isso que você falou não deu pra perceber. Faltou todo esse sabor que na sua descrição tava maravilhoso. A minha pizzaria, quando eu abrir, com certeza vai ter uma pizza que vai se chamar frango do despacho do Léo. Tô brincando, mentira. Fiz um frango com curry, gengibre e pimenta biquinho. Um cuscuz puxado na mesma frigideira com damasso. Não é meu prato favorito, mas é o suficiente pra ganhar do prato dele. Obrigada, chá. E feliz, que na última prova foi uma catástrofe. Zé Maria, Isabela. Comida saudável tá no meu cotidiano, porque quando eu faço as coisas pra mim, eu procuro me alimentar de forma mais saudável. Chefe é um roulade de peito de frango recheado com creme cheese e mostarda anciene, coberto com uma panko tostada. Aí tem um coulis de abobrinha, um molho de tomate com ervas frescas e do lado uma salada de rúcula, que eu não pus muito sal, porque é pra ser um prato saudável, e uns tomatinhos assados. Onde creme cheese é saudável, creme cheese é só amido. Não é uma ideia que parece muito diferente do prato do Diego, mas eu já percebo aqui um carinho, um cuidado, uma harmonia. Muito obrigado, chá. E sabores mais instigantes. Muito obrigado. Parabéns. E o seu? O meu é um... Você sorri muito, né? Sim. O tempo inteiro. É um charuto de repolho roxo recheado com frango passado no curry e um molho de tomate rústico. Eu não quero que você pare de sorrir, mas você vai perder. Tá. Mas não tá ruim. Tá bom. É só que o dele tá melhor. Tá bom. Eu acho que teve pessoas que devem ter falado que não era mais saudável, mas a avaliação do chefe é a avaliação do chefe. Então, vai discutir com o Bertolasa. Júlio, Mariana. Júlio, The Flash. Obrigado. Por que eu já tenho o prato pronto na bancada, faltando 10 minutos pra acabar a prova? Isso aqui não é uma corrida. Ninguém vai ganhar pontos por ter terminado o prato antes. Não, chef. E fala um pouco sobre o seu prato. Eu fiz um medley de legumes e cogumelos. Medley? É, isso aí é uma mix de legumes e cogumelos. Pupurri. Pupurri. Uma mistura, uma dança de cogumelos e legumes com vinho, um cabernet e um frango com uma mostarda de maracujá. Aquela que voa pra toda parte? Soltou aqui o negócio, velho. Onde é que tem mais liquidificador, poxa? Eu achei só que o frango tem muita acidez do vinho, tem muita acidez do maracujá. E o frango acabou se perdendo um pouco no meio de tudo isso. O chefe disse que meu prato tá ácido. Ele não sabe o que é ácido. Sobrecoxa de frango com crocante de quinoa e alecrim. Um caldo de espinafre com alho parope, tomate e cebola salteada. Eu acho que até pela ideia da prova, que era cozinhar pratos mais saudáveis e além de equilibrado, acho que o seu se aproxima mais do que eu esperava. O Bertolazzi me elogia. Na hora eu pensei muito no meu avô. Quando eu entrei no programa, um dia antes eu fui me despedir do meu avô. Ele tá muito mal no hospital e eu acho que ele não sobrevive até o programa acabar. Vai pra você, vô. Bruno Valdiceia. Eu estou bem tranquilo com o meu serviço em relação ao que o chefe pediu. Chefe, são lâminas de legumes branqueadas, cenoura, abobrinha, pepino e rabanete, coxa e sobrecoxa desossada, uma reduçãozinha de vinho branco, tomilho, limão e o próprio fundo da sotese. E o seu? Chefe, o meu é sobrecoxa de frango, é temperada com... Queimou, botou pra baixo? Não, é castanha de pará, chefe. Isso aqui? Isso. Esse preto? Isso. Isso aqui é frango queimado. A aparência que demonstrava estar queimado não estava, ali foi o tempero. A equipe que vai vencer a primeira prova do Hell's Kitchen. Equipe azul. A vitória sempre vem a fortalecer. É muito importante pra gente e agora acredito que a gente vai ficar muito mais unidos. A equipe azul, então, sai daqui, vai passear num Aras. E a equipe vermelha, além de limpar as duas cozinhas, vai limpar toda a lula que nós vamos servir no jantar de hoje. E eu ainda tenho uma novidade pra vocês. Um prêmio extra pro melhor prato. A Liquigás, o gastronômico, que já nos dá suporte e segurança na cozinha, vai dar ainda um fogão incrível com forno a vapor pra vocês levarem pra cozinha de vocês. Esse fogão é ideal pra vocês se inspirarem e usarem todo o talento na hora de cozinhar pros amigos e pra família. Ah, e façam o favor de equipar a cozinha de vocês com um botijão Liquigás. Afinal, vocês merecem qualidade e segurança, além do melhor botijão. Eu quero que me tragam os pratos aqui, novamente. Bruno, Zé Maria, Rodrigo e Vanessa. Quem vai levar a melhor nessa? A sobrecoxa com limões e legumes da Vanessa? A coxa e sobrecoxa com lâminas de legumes do Bruno? O bifum oriental picante do Rodrigo? Ou o peito de frango recheado com molho de abobrinha do Zé Maria? Eu acho que quem conseguiu trabalhar numa combinação gostosa, um prato que eu almoçaria hoje... O beito do Bruno, Zé Maria? Tem essas感as que elas já transformaram?